Começa mais uma aula do Léo do Canadá. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aí do Léo do Canadá, beleza? E hoje, uma aula aos parâmetros normais, de normais e temperaturas aí que a gente tem. Geralmente, são essas aulas de domingo. Léo, por que não é sábado? Por que não é outro dia? Porque foi esse o dia que eu tinha mais livre e esse foi o que geralmente as pessoas foram respondendo referente ao tempo que eles tinham para aprender. Com o tempo, a gente pode até mudar, mas eu gostaria muito que vocês entrassem na live aí, continuassem e assistissem até o final, porque hoje a gente vai falar sobre um tema interessante. Um tema, de novo, sobre como morar no Canadá, mas como morar referente às pessoas que não têm duas coisas, que não têm muito dinheiro e quem não tem muito de inglês, que é o programa Rural e Norton, beleza? Antes da gente começar, me dá um feedback aqui referente se está travando a live, porque eu fiz umas paradas aqui diferentes e eu não sei como é que está agora no momento. Então, espero que a live não esteja travando, que o som esteja tranquilo. O Romualdo aqui mandou um boa noite, seja muito bem-vindo, tá? E se você tiver qualquer dúvida, pode mandar, que é sempre um prazer ajudá-los, tá? Ajudar aqui a aula, beleza? Para o pessoal que está no Instagram, se vocês quiserem, irem para o YouTube. Vou tentar deixar o link aqui para vocês. E aqui, só uns cinco minutinhos para a gente realmente começar o conteúdo, tá? Para a gente começar aqui a falar. Eu só vou ver se eu consigo só um minutinho, talvez dar uma pausada no vídeo, mas não foge, não saia correndo. Beleza, eu acho que deu uma travada, mas voltamos. Dá uma confirmada se esse é o link da aula mesmo, porque eu não tenho certeza também que eu fiz essa correndo. Mas, se você entrar no meu canal do YouTube, vai ser ótimo para você, porque a gente vai poder compartilhar a tela aqui e vocês vão ter mais informações sobre como morar no Canadá utilizando o programa Rural & Northern, tá? Esse não é um programa rural, especificamente. O nome até é Rural & Northern, né? Como vocês podem ver na descrição. Mas não é um programa rural, não é um programa para você morar na roça, não é um programa para você morar realmente ali, cuidando, por exemplo, do pasto, esse tipo de coisa. Não. Rural, em inglês, remete a coisa de você ir para uma comunidade, ir para um local onde que está no interior. Essa coisa onde você vai, por exemplo, para o interior, isso significa que você não vai morar nas grandes capitais, nas grandes capitais aí que você tem e não são as cidades mais famosas do Canadá. Então, é referente a esse lugar onde que você vai poder morar. Léo, por que que isso acontece? Porque no Canadá a gente está precisando de pessoas, a gente está precisando de pessoas para conseguir aumentar a população, aumentar economicamente. Então, dentro dessas coisas que você vai ver que existem essas oportunidades para você, tá? Independente da área que você for, existem sim planos que possam utilizar para você conseguir. Então, esse é um plano que não necessariamente você precisa ter uma grande quantidade de dinheiro, beleza? Mas, ainda assim, você vai precisar de um certo nível de inglês. Mas, quando comparado com outros programas de imigração, isso não é nada, beleza? Então, por isso que eu digo que esse é um plano onde que não necessariamente você precisa ter o dinheiro e nem o inglês, tá? De qualquer forma, vocês vão ver que ele funciona muito similar com o programa do Atlântico. Por isso que, talvez, acho que até um vídeo meu vocês podem ver que tem lá como morar sem inglês e sem dinheiro no Canadá. E é exatamente por esse programa, Rural e Norton e o Atlântico Migration Pilot, tá? Sejam muito bem-vindos, muito obrigado aí ao pessoal. A Luciana que mandou, boa tarde, Léo. Bora para mais uma live top. Deixa aqui nos comentários se estiver travando, por favor. Se tiver alguma coisa a travar, eu tento mudar um pouco aqui as configurações, tá? Mas, quem está no Instagram, tenta ir para o YouTube para vocês verem onde que vocês podem clicar nas coisas porque eu vou mostrar aqui o canadá.ca. O Herbert Marinho mandou aqui. E os nox aceitos são de 0 a C? Exatamente isso. Por isso que dá também uma facilitada para as pessoas, tá? Só uma introdução rápida aqui. Uma introdução rápida. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Uma introdução rápida sobre morar no Canadá, beleza? Tudo que você for procurar, procure no canadá.ca, o site oficial do Canadá, beleza? Quando você entrar, você vai ver que tem opções de você ver em francês, por exemplo, ou você vai ver em inglês, assim como eu estou fazendo, tá? E nesse site você vai ver os requisitos, tá? Os requisitos, os documentos necessários para você concretizar esse seu sonho. Isso aqui vai substituir, por exemplo, o despachante, aquele cara agente de imigração porque esses caras, eles não muitas vezes não podem te alinhar e construir, por exemplo, as suas habilidades. Então, essa é a questão onde que as informações você pode encontrar por aqui. Por exemplo, você pode conseguir migrar para o Canadá, morar no Canadá, tirar sua cidadania sem precisar contratar uma pessoa nesse nível. Basta você ver qual que são as informações no site canadá.ca. Nesse caso, a gente vai ver sobre imigração e cidadania. São duas coisas diferentes. A gente vai ver sobre imigração. Imigração, immigrate, é você realmente tirar a sua residência permanente para você poder morar legalmente no país pelo período que você bem entender. A cidadania é quando você vira já um cidadão, tira, por exemplo, passaporte, vira realmente um canadense, beleza? E hoje a gente vai ver sobre immigrate, mas sobre a questão do rural e northern immigration pilot. Esse é um programa de imigração e é um programa piloto. É um programa onde que ele está em fase de teste, ele não realmente se concretizou e não vai se manter aí para o resto da vida, beleza? Ele pode dar alguma alteração, pode acabar, pode não. Por isso que eu sugiro você aplicar o mais rápido possível essas estratégias para ir, por exemplo, para esses locais. Antes de a gente ver quais são os requisitos e os perfis, o Canadá certamente precisa de pessoas. É um dos países, se não, talvez, o único, ou pelo menos tem um ou dois no mundo inteiro que tem as pernas tão abertas para a imigração, porque ele precisa de pessoas, precisa de pessoas para morar no país e eles querem fazer isso de uma forma organizada e ordenada para as pessoas, para a maioria das pessoas que vão para o Canadá, tentam permanecer por um longo período, ou pelo menos tentam chegar a concluir esse objetivo de tirar a residência permanente, porque eles precisam de pessoas para aumentar a população, para aumentar a atividade econômica, porque eles sabem que grande parte da economia, da estruturação do país vem através de imigrantes, tá? Então, chegou um determinado momento que regiões, por exemplo, as regiões rurais e as regiões do norte aqui, foram não tão habitadas, assim como as outras regiões. Até mesmo você, por exemplo, pensou no Canadá, o que você pensa? Eu, por exemplo, sempre pensei em Toronto. Se você pesquisar até no Google, Canadá, vamos ver o que eu, se não, eu posso até quebrar a cara. Canadá, e você vê qual que são as imagens. A primeira que aparece é a imagem, talvez, mais bonita do Canadá, que é o Moraine Lake, que fica em Calgary. A segunda foto que aparece é a cidade de Toronto. E depois, aqui, você pode até que ver que a maioria delas é Toronto, e depois você vai ver de novo Calgary, beleza? Mas, de qualquer forma, quais são os três locais que as pessoas mais vão? Provavelmente, aqui, deve ser a próxima que eu gostaria de falar, que é Vancouver. Então, as pessoas, quando pensam no Canadá, lembram da CN Tower de Toronto, lembram desse lago muito bonito, o lago de Moraine Lake, que fica em Calgary, e lembram de Vancouver, principalmente os brasileiros. Por quê? Por conta, talvez, os brasileiros, geralmente, tendem a ir para Vancouver por influência de pessoas vivendo em Vancouver. e começou a ser uma grande maioria brasileira achando que realmente era um lugar onde tem a temperatura mais baixa, mas, tradicionalmente, Vancouver sempre teve o custo de vida muito alto, não querendo realmente colocar um prego aí no seu sapato para você não ir para Vancouver, mas é uma coisa onde eu queria te indicar que realmente é uma temperatura um pouco mais amena, é uma temperatura totalmente diferente do que você vai encontrar, por exemplo, em Toronto, em Quebec, é uma questão onde você vai encontrar mais chuva, mas a economia é questão muito forçada para quem não tem muito dinheiro. Então, o custo de vida se torna muito alto em Vancouver. Você pode ver até que várias pessoas acabam saindo de Vancouver e indo para o outro lado que fica em Calgary. Mas sempre essas cidades, cidades mais famosas, e é assim também para intercâmbio e para imigração, e essas cidades acabaram ficando não povoadas e não populosas o quanto que eles precisam quanto a economia e o crescimento populacional. Por isso que foram abertas vários planos, onde que, à medida que os locais mais procurados ficaram muito concorridos, por exemplo, para você ir para Vancouver, Calgary e Toronto, geralmente utiliza-se o Express Entry. Aí o sarrafo foi subindo, foi subindo, foi subindo, e aí, qual que foi o resultado? Começaram a criar esses planos pilotos. E esses planos pilotos são destinados para essas regiões não tão procuradas. Por exemplo, North Bay, Sandbury, Timmins, assim por diante, conforme você pode encontrar no site. E você pode ver que ele descreve isso como comunidades, tá? Comunidades, você pode, por exemplo, vamos procurar North Bay. Vocês vão ver que é uma cidade única, beleza? É uma cidade, na questão, no interior do Canadá. E você vai ver que fica relativamente próximo a Toronto. Se a gente der uma afastada, eu acho que, graças a Deus, aqui veio marcado, tá? Porque eu troquei de computador. Mas veio marcado aqui para a gente, para facilitar a nossa aula. Ainda bem, Toronto está aqui. Se você afastar um pouquinho, você vai ver, por exemplo, os Estados Unidos, está Nova York, muito próximo a Toronto. Você pode ver até, por exemplo, no Simpsons, ele faz uma sátira, né? O Upstate of New York. Aqui está Nova York mesmo, das fotos dos filmes que a gente vê. Por exemplo, Friends, How I Met Your Mother, tudo feito em Nova York, Times Square. Se você subir um pouquinho, você vai ver que tem o Upstate of New York. E aí, o lado bom de Upstate Nova York, você vai encontrar as regiões do Canadá. Toronto, Mississauga, Hamilton e as cataratas do Niagara, bem pertinho aqui do cruzamento entre Canadá e Estados Unidos, beleza? Então, você pode ver aqui, por exemplo, Sandy Burris, uma das cidades lá listadas. Você pode ver até, tem umas fotos aqui para você ver como que é a cidade. Aqui é South Marine, outra das cidades. Depois, Timmins e acho que a primeira que eu abri aqui, Thunder Bay. Ah, não. A primeira que eu abri foi North Bay, que está bem aqui, que já estava escondida. Então, você pode ver que tem uma certa proximidade até de Toronto, de Ottawa. Todas essas que eu citei até agora estão na província de Ontario. Mas, esse programa ainda é destinado para outras províncias. Não é um programa provincial, é um programa também não destinado a uma única região. São das comunidades. Isso pode variar de várias províncias. Por exemplo, a província de Manitoba, onde você pode ir para a cidade de Brenton ou para a cidade bem colada com Nova York, com os Estados Unidos, que é Autona. E você pode ver que tem até uma certa proximidade da capital, Winnipeg. Winnipeg, se você pensar, por exemplo, se você começar a conhecer um pouco, óbvio que você vai conhecer Winnipeg dentro da província de Manitoba, tá? Porque é realmente a capital, região mais povoada. E aí vem um pouco mais do interior do Canadá, por exemplo, Autona, tá? Depois a gente abre aqui... Olha que loucura isso ainda. Eu nem sabia disso. Os caras têm um parque aquático. Nossa, o Canadá congelado e os caras têm um parque aquático. Meu Deus! Os caras têm uma piscina, céu aberto. Que loucura! Mas, enfim, você vai ver um pouco mais sobre essas cidades. Depois, quando a gente repassar aqui a aula, eu volto aqui e abro um pouco mais das fotos. A próxima província que tem também, que a gente pode abordar, que é a província de Saskatchewan. E você já pode ver aqui que já veio um grande Mouze. E a cidade é exatamente Mouze de Oz, beleza? A mordida do... Que eu já esqueci esse cabritinho aqui, sei lá, o viadinho. Esqueci como que é em português Mouze. Eu acho que é... Putz, esqueci. Deixa aqui nos comentários como que é esse bicho aqui em português, que eu já esqueci. Mas, só para continuar, vocês podem ir para Alberta também. Alberta, você pode ver que ele termina dentro do cruzamento, que é um muro gigante aqui, que bloqueia os ventos vindo de todo o Canadá. Se você for para um lado, você vai para British Columbia, esse que eu estou apontando. Se você for para o outro, você vai permanecer em Alberta. E aí ainda tem algumas cidades. Por exemplo, Claresholm, que fica muito próximo de Calgary. Se você pensar em Alberta, você gostaria de ir para Calgary. Ele até aproximou aqui. Você pode ver que é uma grande cidade Calgary. E a Claresholm fica um pouco mais no interior do Canadá. Mas, você vai ver que pode pegar uma estrada aqui, por exemplo, cerca de 40 minutos, chegar é Calgary. Depois a gente pode fazer essa brincadeira aqui. Mas, como eu queria dizer, é uma comunidade, tá? Então, se você ver aqui, só voltando um pouquinho, você pode ver que ele marca aqui para British Columbia, que é a última província que aborda esse programa. British Columbia, ele aceita em Vernon, e ele aceita também em West Cotanay, beleza? West Cotanay são todas essas comunidades. É uma comunidade bem uma colada da outra, e você pode ver que você pode encontrar algumas cidades. Nelson, por exemplo, Castelar, e assim por diante, tá? Trail, Hostaland, e Vernon, que fica um pouco mais perto aí de Vancouver, tá? Vancouver tá aqui. Você pode ver que, geralmente, as pessoas vão para Vancouver, Banabee, Surrey, mas Vernon tá um pouco mais afastado, que você pode morar nessa região, tá? Beleza. Até aqui, legal, tudo beleza. Deixa eu ver se, se alguém mandou alguma coisa aqui. Beleza. Alce, era Alce o nome. Alce, olha o cara, não sabe nem falar. Beleza? Como que, referente a um pouco sobre a pergunta aqui, que foi feita. onde que eu indico, qual que é o colégio mais barato, qual que é a região onde que você pode, por exemplo, fazer o curso tal. Eu sugiro fazer um seguinte. Primeiro passo, como a gente tá, inclusive, nesse programa, eu sugiro você verificar, no programa Rural e Norte, verificar qual que é a província onde que você gostaria de ir. Gostaria de ir para Brite, Colômbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, porque eu tenho um gosto, talvez você não tenha. Por exemplo, as pessoas tendem a ir para os locais mais famosos. Toronto, Tau, Quebec, Montreal, Vancouver, Calgary, as regiões mais movimentadas e mais badaladas. Mas, talvez, você gosta mais de um clima similar a Calgary. Calgary vai estar próximo aos lagos. Você gosta mais, por exemplo, de uma grande cidade? Cidade, por exemplo, como Toronto? E assim por diante. Tá? No caso específico de eletricista, ou para ainda qualquer outro tipo de emprego, sugiro você verificar no Job Bank Canadá, ou verificar as vagas de emprego para você saber quanto que paga, quais são os requisitos, como que você pode entrar em cada uma dessas profissões. Dessa forma, você vai verificar um pouco da demanda e um pouco das suas chances, beleza? Mas, de qualquer forma, por exemplo, aí já um pouco abordando a sua área, eletricista, mas quando você vai para um NOC B, é um requisito para todo o Canadá, porque ele está dentro do Express Entry. Então, uma área em demanda em todo o Canadá. Mas, tem algumas ressalvas, e se você também não sabe o que é NOC, e se você não sabe ainda o que é o Express Entry, tem algumas aulas sobre isso, mas você vai entender um pouco mais durante essa aula, tá? Mas, só queria ressaltar que, como a gente está nesse programa, não necessariamente você pode, você precisa se restringir a uma província, você não precisa se restringir a uma área, a um clima, a uma estrutura, você pode escolher cada uma dessas províncias. por exemplo, uma província de Ontario funciona de uma determinada maneira, Manitoba de outra, e assim por diante. Cada uma delas tem uma determinada cultura, ou você pode, por exemplo, até permanecer num local onde fica colado com os Estados Unidos. Por exemplo, South Marine, você vai trabalhar, por exemplo, junto ao transporte, muito conectado com os Estados Unidos, porque tem bastante gente que gosta disso, que gostaria de permanecer num local próximo aos Estados Unidos. E a primeira opção que as pessoas encontram é, por exemplo, morar em Windsor, que fica muito próximo a Detroit. Várias e vários canadenses moram em Windsor e vai trabalhar em Detroit, tá? Então, talvez, essa seja uma coisa que você gosta. Então, você ainda tem essa opção de morar colado com os Estados Unidos e pode, por exemplo, ir no final de semana para os Estados Unidos, ficar muito próximo a essa divisa aí para você. Mas você pode escolher qual que vai ser o seu plano, tá? Essa é a primeira fase aqui desse programa, um programa das comunidades e é uma comunidade rural, tá? Vocês vão ver, depois eu abro aqui as fotos, vocês vão ver que não são a questão, por exemplo, você morar no mato, onde não vai ter nada, onde que você realmente vai ter que carpintar ali, construir uma cidade. Não, vocês vão ver que é uma cidade do interior mesmo, mas você não necessariamente vai trabalhar na roça, trabalhar em alguma coisa como o nome aparentemente mostra, né? É um programa rural. Você não vai trabalhar na zona rural no Canadá. Primeiro passo, verifica quais são os programas, tá? E ele deixou uns sites, uns sites aqui para a gente. Depois a gente abre aqui ele, vou, por exemplo, abrir um de exemplo, mas vamos pesquisar um pouco mais sobre qual que é o seu programa, quem pode aplicar para esse programa. É o segundo passo aqui que a gente precisa verificar. Você pode, por exemplo, dar uma lida e ver quais são os requerimentos do programa para imigração no Canadá. Você vai ver que você precisa ter uma experiência de trabalho ou ser graduado, você vai, por exemplo, precisar comprovar o seu nível de idioma, seu nível educacional, vai precisar comprovar qual que é o seu dinheiro, suas intenções de viver na comunidade e, por fim, completar algum requerimento específico da região onde que você vai. Resumindo isso, a gente segue a mesma linha dos programas de imigração no Canadá. Ou eu tenho experiência ou eu tenho uma graduação, eu tenho uma formação alta. Beleza? Além disso, todos os programas pedem um nível de idioma, seja ele o inglês ou seja ele o francês, aí vai depender da região onde que você vai. Tem região que pede francês, tem região que pede o inglês, tem região que não está nem aí qual que você vai apresentar, tem região onde que pede os dois, tem região onde pede os dois, onde que a gente pode ver nas próximas aulas. Requerimento onde que você vai, por exemplo, fazer um ECA, você vai fazer um Education Credential Assessment. Você vai verificar qual que é a equivalência do seu diploma no Canadá, seja ele você ter feito um High School, um College, uma University, traduzindo isso ou se você fez, por exemplo, um Ensino Médio, um Tecnólogo, ter feito uma graduação no Canadá, algum mestrado, doutorado, tudo isso está dentro da University, mas, de qualquer forma, você vai precisar fazer esse ECA, fazer a tradução e a equivalência desse seu diploma. Todos também vão pedir que você apresentem um nível de dinheiro, você vai precisar apresentar seus fundos, o dinheiro que você tem, sua comprovação financeira, todos vão pedir isso, alguns pedem menos, alguns pedem mais, e aí, aqui está a questão, você também precisa apresentar a sua intenção de viver na comunidade, esse é um detalhe a mais que a gente vai ver, mas, dentro desses requisitos, o programa Rural e Norten, ele baixou muito o nível para esses três pontos, questão do idioma, questão da sua educação, e questão do requerimento financeiro, para você conseguir morar no Canadá. Beleza? Então, ele fala aqui que você precisa ter uma experiência de trabalho, esse é o primeiro requisito para o Rural e Norten, qual que é esse requisito? Você precisa ter um ano de experiência, seja ele, aonde for, dentro dos últimos três anos, por exemplo, completando mil e quinhentas e sessenta horas. Isso aqui significa, por exemplo, se você, dentro de três anos, trabalhou três meses, depois parou seis meses, trabalhou mais três, depois trabalhou mais quatro, trabalhou mais cinco, juntou tudo, deu um ano de experiência, e esse um ano para a gente brasileiro é muito mais fácil porque a gente trabalha mais horas, beleza? Esse um ano de experiência trabalhando quarenta horas semanais, a gente trabalha mais horas, então seria mais fácil a gente completar essas horas, tá? De experiência de trabalho. E ele fala que precisa ser em uma única ocupação, mas pode ser em diversos employees, em diversos empregadores, tá? E aí, você, ele fala que pode ser experiência dentro do Canadá ou fora do Canadá e você pode ler um pouco mais que ele vai também citar alguma coisa sobre o NOC, tá? que vai ser o próximo passo que a gente vai falar aqui, tá? Dentro dos NOCs, ele fala que para você, por exemplo, você precisa verificar se o NOC está listado para você ganhar essa experiência de trabalho, então você precisa ter em apenas um NOC, tá? Antes da gente avançar, deixa eu matar aqui uma dúvida que geralmente as pessoas têm. Aí o pessoal que está no Instagram só me dá uma ajuda por favor, entrem no YouTube para vocês verem porque eu estou compartilhando a tela, acredito que vai ser interessante para vocês aprenderem um pouco mais sobre morar no Canadá, tá? Morar no Canadá, muito obrigado pessoal que entrou, eu vou tentar deixar o link aqui para o pessoal, mas se possível vou pedir alguma ajuda aqui, tá? Se vocês puderem deixar o link, mas basta você entrar no YouTube, tá? Entra no YouTube e pesquisar Léo do Canadá e vocês vão encontrar esse meu vou encontrar o meu vou encontrar a minha live rolando, beleza? Tá? Vou responder algumas dúvidas que o pessoal tem e que a gente já volta a mais explicações. Certo? O que que é NOC? Já vou falar sobre isso, tá? Ana Viana, tá? Já vou falar sobre essa questão, o que que é o NOC? Só deixou explicar um pouquinho mais sobre essa questão, mas antes eu vou responder algumas dúvidas sobre, que já mandaram aqui. Ah, o Herbert Marinho, ele mandou, Calgary é uma cidade de muita oportunidade de emprego, minha área é NOC C, operador de escavadeira, sempre acho vagas no Indeed, posso me encaixar no programa? Atualmente trabalho no Vale, na Vale, no Brasil, há mais de um ano e consigo comprovar experiência. Sim, você pode, esse é um programa onde que você vai ver, a gente já tá quase chegando nessa área onde que a gente vai abordar sobre os NOCs, tá? Mas essa é uma área onde que aceita o NOC C, o NOC para escavador, por exemplo, tá? Ou, por exemplo, que é o Forklift, aqueles caras onde trabalham com empilhadeira, o Valdemiro Santana mandou, mano, tá perguntando a cannabis no Canadá legalizada? Sim, é legalizada e você pode surgir até, eu vou fazer um react nos próximos dias sobre o capitão, como que é o nome dele? Quem é o mesmo? Da Cunha, capitão da Cunha, que o filho dele, ele tá no Canadá também, ele tá no filho e ele vê, ele aborda, né? Ele foi no Flow, se eu não me engano, e os carinhas no Flow lá fumam pra caramba e ele debateu essa questão da legalidade, ele fala que até o pessoal que fuma cannabis no Canadá é mais uma pessoa elitizada, mais organizada, que tem mais, um padrão maior de vida, diferente do que acontece no Brasil, não necessariamente isso acontece com você, mas eu vou fazer um react dele que é muito interessante essa questão da legalização no Canadá da cannabis, tá? A Uniconal falou, aonde você indica para fazer o college, indico aonde você gostar, tá? Indico aonde você gostar e, assim, se você precisa alinhar isso com o seu trabalho, precisa alinhar isso com o certificado que você vai tirar, qual, aonde que você vai trabalhar, a demanda desse local onde que você gostaria de trabalhar, esse é as opções, tá? As opções não, o que você deveria verificar, aonde você gosta, aonde que vai trabalhar, qual certificado que você vai tirar, que esse é o melhor lugar para você fazer algum college, tá? universidade, também pode ser uma opção, e university, e universidade, elas são boas em todo lugar no Canadá, as públicas, por exemplo, se você entrar em Calgary, Universidade de Calgary, Universidade de Alberta, Universidade de British Columbia, de Toronto, de Montreal, de Quebec, são todas muito boas, todas muito bem ranqueadas mundialmente, tá? Vou tentar só dar uma pausa aqui no Instagram, só um minuto, ver se eu consigo pegar o link, só um minuto, que a gente já debate sobre, sobre a questão do NOC, o que é esse tal desse NOC, como é que funciona, tals, só um minutinho, vamos lá, eu acho que agora foi, pessoal que está no Instagram, por favor, entrem aí no YouTube, porque aí eu consigo dar mais atenção e mostrar a tela aqui para vocês, beleza? Voltando um pouco aqui, o que é esse tal desse NOC? Então vamos clicar nesse tal desse NOC e verificar o que é esse carinha aqui. Ele abriu dentro de um site já específico para a gente verificar quem é o nosso NOC, tá? Você pode fazer isso quando você estiver fazendo a pesquisa, sugiro você clicar, mas tem um outro site que é o Find Your NOC, que é um site anterior a esse. Então, a ordem seria primeiro você entrar no Find Your NOC, verificar o que é esse tal desse NOC, que é o National Occupation Classification, que é a classificação do seu trabalho. Os caras de NOC zero são as pessoas onde são gerentes, as pessoas onde tem uma formação alta, por exemplo, que tem uma graduação, médico, dentista, arquiteto, são tudo NOC A. as pessoas onde tem um tecnólogo, ou seja, quem tem um college no Canadá, tem um NOC B. NOC B é classificado como um NOC Canadá. Esses três primeiros, NOC zero, A e B, são High Skilled Workers. São as pessoas onde tem uma alta habilidade de trabalho. High, alto, Skilled, habilidade, workers, trabalho. As pessoas onde tem uma alta habilidade de trabalho. e as outras são consideradas como Intermediate, Skilled Workers, as pessoas onde tem um nível C, são as pessoas onde que tem um determinado nível de informação, mas ainda tem só o ensino médio. Talvez esse só não foi de uma forma pejorativa, mas, sei lá, isso saiu sem querer, me desculpa se eu falei dessa forma. Mas, a pessoa onde tem um ensino médio e tem um certo nível de formação. O cara que está na indústria, o cara que está, por exemplo, dirigindo caminhão, o cara que está mexendo com empilhadeiro, o cara que mexe com comidas e bebidas, assim por diante. E o cara que tem um NOC-D, é um cara onde tem apenas um ensino médio e não tem uma alta formação. Só tem um ensino médio. O cara não tem nenhum outro treinamento. O cara é o cara que corta frutas, o cara que limpa e assim por diante. O cara pode sair hoje do ensino médio e trabalhar. Para diferenciar isso de uma melhor forma, o NOC-C, ele pode trabalhar só com o ensino médio? Pode. Mas, na maioria dos casos, ele vai pedir um determinado certificado. Ele vai ter que ter alguma licença para ele trabalhar. Por exemplo, só para vocês entenderem um pouco mais, o motorista de caminhão, ele precisa da carta para ele dirigir e ele precisa de um certo treinamento para poder dirigir o caminhão. É só você enxergar dessa forma, tá? Para você verificar quem que é esse cara do seu NOC, você pode pesquisar qual que é a sua área. Você pode procurar, por exemplo, o engineer, você vai ver qual que são as classificações conforme o nome da profissão. Um chemical engineer, o cara que é engenheiro químico, ele vai cair como um NOC-A. Por exemplo, um accountant, ele vai cair como um NOC-B se ele for um technician e um bookkeeper, o cara que cria, que cuida da questão dos livros e vai fazer toda a contabilidade, ele vai cair no NOC-B, os outros podem até cair como NOC-C, tá? Então, você precisa ver qual que é o título da sua função a fim de determinar qual que é o seu NOC. Para você saber isso, pesquisa como que é o seu nome em inglês, por exemplo, e joga nesse site Find Your NOC para verificar qual que é o seu real NOC no Canadá, tá? Depois disso, tem até esse site aqui, NOC Website. Quando você clicar, ele vai abrir aquele site anterior que eu acabei de mostrar para vocês. É um site mais específico onde que você, por exemplo, vai digitar accountant lá, digitar, por exemplo, alguma profissão. Opa, digitei, eu acho que é errado. Digitar qualquer profissão lá que você gostaria de ser informado. E aí, você vai clicar, por exemplo, Financial Auditor, sei lá, e accountant. Ele vai clicar e você vai clicar e vai verificar o que está falando sobre essa área de atuação. Vai falar sobre os possíveis títulos, quais são as principais atividades que esse carinha faz, o carinha de Financial Auditor, quem que é o cara que é o auditor financeiro, o cara que faz a contabilidade, o que cada um tem. Depois, quais são os requerimentos desse emprego e assim por diante, assim que você certifica qual que é o seu real NOC. Por exemplo, eu vi que eu faço, que o meu nome na carteira de trabalho está como Financial Auditor. E eu examino e analiso questões onde eu analiso lá as entradas e vejo qual que são os relatórios e tudo mais. Assim como descrito aqui, putz, beleza, eu caio dentro dessa área. É assim que você certifica qual que é o seu NOC. Você precisa ter um ano de experiência dentro de um NOC, tá? Para quem me perguntou, eu já respondi. depois a gente vai ver e eu já vou matar uma dúvida que geralmente as pessoas têm. Para esse programa, a gente precisa basicamente ter uma job offer, ter uma oferta de emprego. Esse é basicamente o requisito. O resto, você pega aqui de uma forma muito mais simples. Eles aceitam basicamente qualquer coisa. Com exceção do inglês que você precisa fazer a prova, beleza, mas o resto você consegue de uma forma muito fácil. A única dificuldade é a job offer. A única dificuldade é a oferta de emprego, tá? A questão que geralmente as pessoas perguntam, a minha job offer, a minha oferta de emprego, ela precisa ter a mesma experiência do meu NOC? Não necessariamente, tá? Por exemplo, você tem experiência de trabalho no NOC de escavadeiras. Você vai lá e comprova qual que é o seu nível de experiência. Putz, tenho dois anos de experiência como cara que dirige escavadeiras. Chegando no Canadá ou até direto do Brasil, você arruma uma job offer, uma oferta de emprego. Putz, então lá a Vale do Canadá, por exemplo, como alguém tinha falado aqui sobre a Vale, a Vale do Canadá te manda, por exemplo, uma oferta. Oh, rapaz, vem trabalhar aqui, mas a vaga que eu tenho é sobre o cara que ele faz a separação dos minérios. Sei lá qual que é o nome dessa profissão. é uma profissão diferente, você pode aceitar essa job offer, você pode aceitar essa oferta de emprego, mesmo que não seja a área de experiência de trabalho exata que você tenha, tá? Beleza? Nessa parte. Depois disso, ele vai falar algumas coisas aqui sobre a questão sobre estudante internacional, que é uma exceção, como ele diz, uma exceção da experiência de trabalho. A exceção é se você, vamos verificar qual que são essas exceções, tá? Se você fez um pós-secundary, um programa pós-secundary de mais de dois anos, tá? E esse pós-secundary é um college para cima, por isso que muita gente pensa em fazer algum college, esse é um dos motivos, tá? Por exemplo, se você fizer um college de mais de dois anos nessas regiões, você não precisa comprovar o nível de experiência, só basta ter a formação. Se você recuar um pouco para trás e verificar um pouco mais sobre essa informação, é basicamente ele te sinalizando que eles estão precisando de pessoas para trabalhar, eles estão precisando independente da idade, independente do nível de formação, independente da experiência de trabalho. eu como pessoa para contratar, eu prefiro alguma pessoa que tem experiência de trabalho, mas eles estão sinalizando, putz, a gente está desesperado, a gente precisa de oferta de emprego que você nem precisa ter experiência de trabalho, basta você, eles evidentemente que eles não vão aceitar qualquer formação, por exemplo, a sua formação no Brasil não conta como isso, você precisa ter uma experiência, você precisa se formar e estudar nessas regiões, tá? para você ter essa exceção, tá? Você precisa ser um international student, você precisa estudar nessas regiões para ser aceito, tá? Para completar um pouco mais isso, geralmente, a sua, geralmente não, vou ser sincero, tá? A sua formação no Brasil só conta como realmente a validação, tá? Não conta mais para nada no Canadá, então, é realmente, eles querem pessoas que se formam num país, e aí sim eles vão contar que você tem uma ótima formação, tá? É dessa forma. Trocando em miúdos não adianta você se formar na USP, na Poli, na Unicamp, na FUVEST, no Enem, dependente de onde você se formar, não vale nada em termos de trabalho, não vale nada, não vale nada, os caras nem sabem quem é a USP, não sabem quem é o IME, não sabem quem é o ITA, quem é a Unicamp, há uma vez que você faz num college reconhecido, talvez até mundialmente, você vai ter mais reconhecimento, e é isso que eles estão dizendo aqui. Ou se você tem um mestrado, tá? Por exemplo, você decide fazer um ano de mestrado no Canadá, já conta, você faz um MBA no Canadá, conta, você faz um PhD no Canadá, conta, que dessa forma você não vai precisar comprovar a sua experiência de trabalho. E ele até diz aqui que, ele até coloca um detalhe de que toda toda página praticamente no Canadá tem esse detalhe aqui, que estudar inglês e francês não conta como um programa pós-secundário, ou seja, você não vai poder trabalhar, não vai poder, nada, só vai poder estudar exatamente, tá? E aí, aqui está o detalhe que muita gente corre, a questão da sua comprovação do idioma, a comprovação do idioma, no Canadá, a gente tem a questão do CLB, Canadian Language Benchmark, tá? Esse aqui é apenas uma sigla que eles criaram para correlacionar com a prova onde que vai comprovar o seu nível de idioma. Basicamente, você precisa tirar 6 no IELTS, precisa tirar 5,5 para quem tem NOC B e para quem tem NOC C e D precisa tirar 4 no IELTS, tá? Vou mostrar qual que é a nota real aqui, se a gente pesquisar, a gente pesquisar no Google direto, Canadian Language Benchmark e procurar o site canadá.ca, vamos ver aqui que ele pesquisou de uma forma muito maluca, canadá.ca, ele vai ver, ele vai mostrar qual que é a equivalência para cada uma dessas provas. Tem uma prova de proficiência que se chama IELTS, é uma prova onde que vai certificar qual que é o seu nível de idioma, então não adianta você achar que você tem um nível X, que você é um intermediário avançado, não, você precisa comprovar qual que é o seu nível a partir de uma prova de proficiência. Então, para NOC 0, o cara que tem gerência e o cara que tem uma graduação precisa ter um NOC 6. Isso equivale que você precisa tirar mais do que 5,5 no IELTS. Para quem é NOC B, você precisa tirar mais do que 5 no IELTS, para quem tem NOC 4, precisa tirar mais do que 4,5 no IELTS. vocês podem ver aqui para cada uma das áreas. Reading, Writing, Listening e Speaking, ou seja, na questão da leitura, na questão da escrita, na audição e na questão da fala, tá? Para cada uma tem as notas que você precisa tirar e você precisa alcançar esse nível. Sinceramente, com um mês você consegue isso, tá? Um mês sabendo gerenciar a prova você consegue isso, tá? Só uma pausa aqui para responder as dúvidas sobre essas questões. Lucas Santana, Lucas Santana mandou aqui, acho que ele é, ele, seu nome, você escreveu com eco, Lucas Santana, Lucas Santana, só estou brincando porque eu acho que já existia algum outro Lucas Santana. Estava pesquisando esse programa do Rural agora, show de bola. Exatamente, Lucas, pode ser uma ótima opção para você. Basta apresentar o nível de idioma e basta você ter uma job offer e a experiência de trabalho. Ele até apagou, putz, foi mal, Lucas, caraca, velho, desculpa, velho, desculpa mesmo. A Luciano de Paula Silva mandou, Léo, poderia explicar sobre a necessidade de uma job offer para aplicação do programa? Ah, explico sim, já vamos chegar nessa questão, beleza? Você precisa realmente do job offer e eu vou mostrar quais são os passos até chegar nesse momento para você procurar onde estão essas job offers e você realmente começar a aplicação do seu programa. O Herbert Marinho mandou aqui, mas como funciona? Eu tenho experiência de trabalho, chego no empregador, faço entrevista e digo que não tenho visto de trabalho. Eles oferecem um visto ou já tenho de entrar no processo? Exatamente é esse o processo inicialmente explicado que você fez. Você tem as suas experiências e você tenta entrar em contato com o empregador, tenta entrar em contato e procurar a sua oferta de emprego. Para isso, essa comunicação você precisa fazer de uma forma não direta assim, ô rapaz, me dá um emprego de trabalho, me dá um emprego aí. Você pode até fazer isso, mas provavelmente não vai dar certo. Para você fazer isso você precisa, por exemplo, se apresentar, mostrar o seu currículo, que no Canadá a gente chama de resumê, mostrar a sua cover letter, a sua carta de apresentação e realmente mostrar quais são as suas habilidades de uma forma boa. Seu portfólio, seu inglês, você precisa se comunicar e mostrar isso também no seu resumê. Dessa forma, você tende a ganhar a sua oferta de emprego de uma forma melhor. Uma vez ganhando a sua oferta de emprego, você vai ganhar uma work permit, uma permissão para trabalhar no Canadá, um visto de trabalho no Canadá. Somado a isso, nesse programa, ele já vai te encaminhar diretamente para o processo de imigração. E é o empregador que vai fazer esse processo para você, tá? Porque, tipo, mesmo eu preenchendo, ele continuou, né? O Herbert Marinho, ele continuou. Porque, tipo, mesmo eu preenchendo os requisitos e faltando a job offer, qual seria o diferencial para ele oferecer a job apenas eu estando ofertando no site? Bom, já explico um pouco sobre essa questão um pouco mais filosófica aí que vai, para muitos, só vai faltar a job offer, só a oferta de emprego, tá? Ramon deu risada aqui de alguma piadinha que eu fiz. Washington Reis falou ótimas informações. Também tem essa dúvida para conseguir trabalho precisa de visto, mas para conseguir visto precisa da job offer, como faz? Exatamente essa filosofia, esse é o ponto aqui, o ponto-chave para as questões, tá? Só deixo avançar aqui de uma forma rápida, tá? Você vai precisar fazer a sua equivalência do diploma, tá? Vai precisar fazer a equivalência do seu diploma. o que é a equivalência? Você vai precisar fazer um ECA, vai precisar traduzir os seus diplomas, mandar no WES ou no IQAS, eles vão fazer a equivalência do seu diploma, seja ele qual for, ensino médio e, por exemplo, a formação que você tem, o tecnólogo ou a graduação que você tenha no Brasil, tá? se você se formou no Canadá, você não precisa fazer essa equivalência. Além disso, você vai precisar comprovar, fazer uma comprovação financeira, tá? Essa comprovação financeira, se você entrar, ele vai mostrar um pouco mais sobre isso, para uma pessoa você vai precisar de 9 mil dólares praticamente, se você for você e sua esposa ou você e seu marido vai precisar de 11 mil dólares e para cada filho que você for adicionar basicamente são mais 2 mil dólares praticamente, né? se você for você, sua esposa, o seu marido e mais um filho 13 mil dólares 13 mil dólares e meio e assim por diante basta você entrar na tabela e verificar qual que é a grana necessária, tá? Grava essa informação da grana necessária porque essa comprovação que você vai mostrar sua comprovação financeira é no momento da imigração tem um momento antes que a gente vai abordar mas grava-se a informação de que a informação financeira pedida no Rural & Norton é essa ela é mais baixa do que nos outros programas ela é mais baixa do que no Express Entry ela é mais baixa do que, por exemplo, os programas provinciais só não é mais baixa do que o programa do Atlantic Immigration Pilot, tá? mas mesmo assim você só apresenta na hora de você pedir a sua imigração, tá? beleza? depois disso a sua intenção de viver no país e tudo mais lembra que eu abri um site? eu entrei por exemplo no site de North Bay cliquei aqui ele veio no site de North Bay o site da cidade o site bonitão ele mostrou aqui como é que é a cidade cidade muito florida e tudo mais bem organizada não sei o que aqui é onde que a gente vai procurar a nossa vaga de emprego então é no site da comunidade onde que a gente vai procurar a nossa job offer onde que a gente vai procurar a nossa a nossa oferta de emprego beleza? procuro por exemplo acho que eu escrevi errado, né? mas tudo bem você procura qual que é a tua área e tenta ver se tem alguma alguma área específica dentro da sua dentro da sua área de trabalho por exemplo vamos ver se ele se ele acha aqui qualquer coisa Accountant opa Accountant ele não achou também essas duas profissões seriam possíveis pra mim não Truck Driver vamos ver se ele acha alguma coisa Driver eu acho que ele não vai achar nada pelo visto bom mas você precisa procurar dentro dessas desses locais vagas de emprego dentro de cada um desses sites tá? vou mostrar uma outra opção pra você vamos ver se esse site também tá mais amigável se não a gente procura no Google direto tá? eu acho que assim tá muito difícil pra numa numa live ler aqui ler as informações até achar achar o que que a gente quer procura no Google Job Offer North Bay que você vai ver que vai ter vários sites e a gente precisa encontrar o site oficial da província vamos ver se é esse North Bay Immigration eu acho que é esse Find Your Job você vai procurar e caçar a sua oferta de emprego dentro desses sites site sempre lembra do site oficial Léo tá muito difícil ele tá muito maluco aqui nem você tá conseguindo você precisa gastar um tempo pra ler as informações mesmo tá? entra no site indicado e verifica qual que são as informações porém eu sempre sugiro você entrar no Job Bank Canadá dentro do Job Bank Canadá são as vagas do Canadá mesmo as vagas registradas você vai clicar por exemplo você gostaria de ver alguma coisa em North Bay vamos ver qual que são as vagas em North Bay ele vai ver que tem o Public Accountant ele vai mostrar qual que são as vagas disponíveis você pode por exemplo fazer um filtro filtro pelo salário você pode ver qual que são as experiências de trabalho língua idioma enfim faz seu filtro mas você pode pesquisar qual que é a tua profissão sei lá você é um truck driver você procura truck manda pesquisar esse com certeza é um site mais agradável você vai ver que por exemplo tem o truck drive e o cara ganha 22 dólares por hora 25 por hora só toma cuidado que ele faz um raio de 50 quilômetros e tenta baixar aí pra ficar realmente só na comunidade de North Bay pra você encontrar as suas vagas tá com certeza essas caras aqui vai dar imigração não as vagas que vão dar imigração é as que estão no site tá seria mais ou menos assim o universo existem 10 empregos oferecidos em North Bay aqui dentro do site dentro desses 10 empregos todos todos vão dar imigração só que existem alguns possíveis que não vão dar imigração todos esses os de imigração e os de não imigração você vai encontrar no site Job Bank Canadá entendido isso aqui tem todos os sites todos os sites todos os as ofertas de emprego registradas no Canadá todas as ofertas de empregos reais e comprovadas pelo governo comprovadas de uma forma que são legais que tem tudo mais tudo organizado que você pode ver essas vagas de emprego você vai clicar e ver quais são os requisitos e tudo mais só que pode calhar de você não ganhar a imigração com esse empregador não é tão ruim assim a princípio mas você não vai ganhar a sua a sua a sua residência permanente seu PR diretamente com com esse emprego possivelmente tá pra você encontrar você precisa ver direto no site da comunidade certo se eu tivesse mais um tempo aqui a gente poderia debruçar aqui mais no site procurar a vaga de emprego tá mas eu vou voltar que eu acho que vocês entenderam se não entenderam eu tento explicar novamente eu tento até achar qual que são as vagas de emprego tá só um detalhe o Lucas mandou aqui accounting accounting é contabilidade contador é accountant tá é um pouco diferente do usual tá account só é você se preocupar accounting contador contabilidade desculpa accountant contador não aí o Washington reis mandou não existe uma forma intermediação entre a emprego e o candidato por exemplo um headhunter pode você pode até achar mas geralmente é pode ser custoso e não necessariamente vai não necessariamente vai funcionar tá de uma forma menos filosófica você precisa da oferta de emprego para ter a a sua o seu work permit tá não necessariamente existem outras formas de você ganhar um work permit mas essa oferta de emprego direta vai te permitir sim a job offer e tem aquela filosofia uma vez eu não tendo a job offer como que eu vou ganhar a minha a minha uma vez que eu não tenho a oferta de emprego como que eu vou ganhar o meu visto de trabalho e vice-versa tá você tem alguns passos vou liberar um vídeo logo tá referente a isso qual que são os passos para você qual que são as possibilidades de você ganhar uma oferta de ganhar um visto de trabalho tá existem algumas mas a princípio o que eu sugiro para vocês de uma forma geral entre no site canadá.ca ou nos sites das províncias putz gostei de south marine entra no site putz cliquei aqui de novo entre no site e verifica dá uma vasculhada um pouco na no site vê que ele vai opa aqui ele mostrou de uma forma mais amigável você pode ver que cada uma dos sites vai ter um um estilo diferente de apresentação uma forma mais amigável outra não você vai ver que por exemplo o cara aqui ele já deixou de uma forma muito melhor já separou qual que são as indústrias uma forma muito mais organizada não necessariamente você vai encontrar fácil por isso que eu sempre falo para você ter o interesse ir atrás beleza entrei aqui tenho certeza que essas vagas aqui são de imigração por exemplo ele quer um cara um técnico engenheiro sei lá ele quer um cara de RH um cara de recursos humanos um cara que vai trabalhar como mecânico de refrigeração refrigeração entro nessa vaga e dou uma pesquisada o que ele quer qual que é as partes ele quer que eu trabalhe num num HVAC num ar-condicionado enfim ele vai pedir quais são esses requerimentos se você dar uma pesquisada você pode até ver qual que é o salário qual que ele qual que são os requisitos mesmo do que ele pede por exemplo ele pede que a gente precisa ter uma licença de trabalho com isso você vai começar a entender no que que você precisa atuar no que que você precisa melhorar lembra no começo que eu falei que não necessariamente não necessariamente não que com certeza o que você fez no Brasil não vale nada o técnico que você fez no Brasil principalmente o técnico que você fez no Brasil vale zero no Canadá vale como nível ensino médio então preciso buscar como que eu tiro essa licença de técnico tem alguma forma de eu tirar por exemplo de uma forma online de uma forma direto do Brasil enfim uma vez eu indo para o Canadá eu posso tirar a partir de algum voluntariado não sei começa a pesquisar um pouco mais sobre essa sua área de emprego tá não conheço todas conheço os caminhos para você chegar nesse seu objetivo para você encontrar e chegar muito mais perto do seu emprego direto do Brasil tá para isso para vocês saberem mais como ganhar esse emprego direto do Brasil eu preciso de mais tempo e eu deixei o primeiro link aí para vocês se cadastrarem e serem notificados sobre o jornada emprego no Canadá que vai ser uma aula uma super aula onde que eu vou mostrar para vocês quais são os caminhos para você encontrar seu emprego direto do Brasil e potencializar em quatro vezes essas suas chances tá tem várias formas para você melhorar aí você por exemplo descobrir como realmente começa a atingir esses seus requisitos tá uma vez você atingindo esses requisitos se especializando a fim de chegar e atender qual que são os os requerimentos pedidos para cada uma das vagas você vai aumentar suas chances de ganhar seu emprego direto do Brasil beleza uma vez você vendo que já tá por exemplo você já tá ali na cara do gol já tá recebendo uma entrevista o pessoal tá te chamando quer saber mais sobre você aí talvez e se você não quiser esperar tanto até realmente ganhar a sua oferta de emprego você pode ir por outros caminhos para tentar ganhar essa sua o seu visto para trabalhar no Canadá por exemplo você pode ir como turista você pode ir estudando no Canadá você pode ir com você e sua esposa por exemplo para cada um desses níveis uma vez você indo como turista vai você vai poder fazer essa visita exploratória no Canadá e vai estar mais fácil de você conversar com o empregador e vai ser mais fácil de convencer ele você já vai estar na cara do gol lá vai falar putz me contrato tô aqui sei fazer isso sei fazer aquilo vai ser muito mais fácil tá outro caminho que eu citei você estudar vai você sua esposa por exemplo você vai para estudar sua esposa vai para trabalhar ou vice-versa você por exemplo é mulher e você vai para estudar seu marido vai para trabalhar tá então seria quando é casado um vai para estudar o outro vai para trabalhar o que vai para estudar ele pode trabalhar meio período pode ganhar um PGWP que são duas formas de você ganhar a permissão para trabalhar no Canadá além disso tem questões para você fazer um working holiday summer job enfim existem algumas formas para aumentar ainda mais as suas chances tá à medida que você tem uma experiência canadense mais chances você tem de encontrar o seu emprego no Canadá beleza então assim se fosse um resumo para conseguir verifica o local onde você vai verifica qual que são os requisitos por exemplo eu abri aqui um truck driver ele precisa ter um DZ class license o que é esse tal de DZ eu sei mas você sabe você tem esse cara você tem como tirar ele do Brasil não não tem como que eu faço para ir para o Canadá e tirar esse cara pô você precisa descobrir e ver como que você ganha essa coisa por exemplo eu não tenho nem três anos de experiência vou procurar outro não tenho essas experiências para ganhar essa oferta de emprego tá tirar algumas dúvidas aqui opa deixa eu ver se eu manda se vocês tiverem qualquer dúvida e se possível deixa um like aí se cadastra ou se se inscreva no canal se você ainda não o fez se você ainda não faz parte do canal porque realmente isso vai me ajudar muito e você vai realmente receber diversas informações já tenho várias aulas aqui onde que você pode você pode encontrar gratuitamente tá manda aí alguma dúvida alguma coisa que vocês não entenderam não entenderam quem que é o quem que é o NOC quem que é o tal do CLB assim por diante tá só me dá uma confirmada aí eu deixei o link abaixo aí do jornada emprego no Canadá eu acho que está funcionando tranquilamente só me dá uma informada se não tá o link e se o link não está funcionando alguma coisa desse tipo também pode acontecer eu posso ter escrito de uma forma errada tá vou até conferir enquanto a gente tira essas dúvidas aí tá beleza então é isso o que que a gente precisa ter a gente precisa encontrar nossa oferta de emprego a gente precisa de uma validação do nosso diploma a gente precisa comprovar o nosso idioma o VJ Soares mandou tem como imigrar mesmo não tendo ensino superior tem sim tem sim porque ele ele indica ele não indica quer dizer ele não indica qual é a área de oferta de emprego que a gente precisa ter ele não indica ele não indica qual que é a área onde que a gente precisa encontrar a nossa oferta de emprego isso quer dizer que a gente pode encontrar em qualquer NOC em qualquer NOC em qualquer área de trabalho a gente pode encontrar então só pra certificar NOC é qual que é o nível da tua formação tá o nível da tua da tua informação poderia ver o de operador de escavador escavador me manda como que é em inglês operador de escavador que eu não sei como que é em inglês isso deve ser sei lá não sei como que é isso escavador em inglês senão a gente eu procuro aqui se você não souber Lucas Santana mandou na prática você acha que ir como turista tentar conseguir uma job offer é uma boa sim você pode até assim antes disso antes de você sair feito maluco e fazer isso antes de você ir como turista sugiro você saber qual que são os requisitos pra encontrar algum emprego saber como encontrar esse emprego saber como se apresentar saber realmente deixar ali na cara do gol saber tudo que o Canadá pede porque esse é um grande erro que várias pessoas cometem várias pessoas vão para o Canadá feito maluco chegam no Canadá gastando em dólar toma dólar toma aluguel aluguel dependendo de onde você ficar por exemplo se alugar uma casa um apartamento mil dólares mil e duzentos dólares se você for pra um lugar mais movimentado mil e quatrocentos dólares mil e seiscentos dólares tá vezes quatro você pagar um aluguel por mês de quatro mil reais cinco mil reais eu acho que não é bom pra ninguém mesmo se você for bilionário talvez ainda tenha algum certo impacto no teu bolso você pagar quatro mil reais por mês só em aluguel então pra você evitar permanecer um longo período imagina você vai hoje como turista você vai aprender você vai precisar saber como procurar algum emprego quais são esses empregos como realmente se apresentar como montar o meu resumé talvez você até encontre direto uma forma rápida esse seu emprego no Canadá talvez como um garçom como um limpador enfim mas esses empregos não vão dar a sua imigração os que vão dar a imigração eles são um pouco mais complexos de você obter independente do NOC independente do nível que você tenha tá então eu sugiro isso saber como gerenciar se você quiser ainda economizar um pouco você pode até fazer um intercâmbio voluntário para reduzir os seus custos no Canadá o Marvin mandou Léo como começar do zero mesmo sem nada nasci hoje com a intenção por nasci hoje com a intenção por onde começar por onde começar inglês tá começa pelo inglês começa aumentando o seu nível com isso vai te abrir portas para você conhecer mais as informações se especializar na tua área buscar por exemplo informações em livros e tudo mais inglês é a língua da informação somado a isso em paralelo você precisa ter a vontade e o desejo de pesquisar mais sobre isso se você não quiser pagar se você não quiser pagar para alguém não quiser por exemplo contratar um despachante contratar alguém para te explicar sobre o processo contratar um agente de imigração sugiro ter o interesse entrar no site canadá.ca e verificar putz esse processo aqui serve para mim eu me encaixo nesse gostei desse gostei daquele a partir daí você pode por exemplo pesquisar as cidades se você puder entrar no youtube eu estou compartilhando a tela talvez você até melhor para você tá mas enfim primeiro passo inglês segundo passo interesse esse interesse ainda está englobado em você verificar as cidades putz entrei em Sudbury vou ver primeiro começo vendo as fotos olha só que legal tem uns caras lá olha não é uma cidade tão rural assim os caras tem um museu olha que legal os caras é a cidade do níquel talvez os caras devam trabalhar muito com níquel tem um lago próximo e tal se tem alguma coisa referente ao metrô ou trem desculpa transporte então deve ser muito bom porque aqui só nas fotos iniciais já tem isso nossa a cidade não é tão rural os caras tem transporte tudo mais tudo organizado enfim você vai pesquisando sabendo mais é mais rural tem uma cobra para você ver tem uma cobra rolando você vê e você vai se informando um pouco mais sobre a cidade cara gostei dessa cidade vê como que é a outra tenta analisar um pouco como é a outra vê como que é South Marine vai ver lá quais são as fotos ele vai mostrar para você também tem mais aviação e tudo mais você vai ver e entender um pouco mais gostei desse beleza joga lá meu bonequinho você não estava no Canadá antes de você sair feito maluco faz essa pesquisa joga o seu bonequinho lá no Canadá e vê como é que é essa região você vai ver aqui tem loja os caras we are open tem loja os caras não são tão rural assim mas você pode ver que não tem tanto prédio enfim vai ter mais vai ter bastante franquia ainda assim você pode ver como que é essa região pesquisando mais a fundo sabendo mais se tem alguém pesquisa em inglês North Bay Canadá vê como que é a região vê se tem algum youtuber lá para você ver essa região vê se você gosta porque não necessariamente porque eu falei North Bay que você precisa ir para North Bay não necessariamente porque alguém falou sobre por exemplo Thunder Bay que você precisa ir para Thunder Bay pesquise veja qual que é o seu interesse a partir daí você descobriu putz é esse local você vai nesse meio tempo entender quais são os requisitos e é basicamente sempre esses preciso apresentar meu nível de idioma preciso apresentar o meu nível de formação tá esses são os dois que sempre tem além disso grande maioria só deixa eu tomar uma água a grande maioria dos programas eles pedem uma oferta de emprego a grande maioria pede que você tenha já um emprego em mãos se ele não pedir isso você vai precisar compensar de outras formas por exemplo uma formação no Canadá por exemplo você tendo uma idade não tão acima de 35 anos assim por diante tá mas é sempre esse caminho sempre essas coisas são mostradas a formação qual que é o nível de inglês a partir de uma prova de proficiência a partir do IELTS qual que é o seu nível de formação qual que é a sua idade qual que é a sua experiência de trabalho basicamente são essas coisas que você precisa apresentar vai ter alguma coisinha a mais algum detalhe a menos mas não vai ser uma grande dificuldade para você a grande dificuldade sempre é entender qual que são os requisitos entender qual formação que você pode fazer que vai te ajudar no Canadá qual que vai ser a coisa ali que vai esse intercâmbio que você vai fazer qual que vai ser a coisa relevante como encontrar esse seu emprego é uma coisa onde que você precisa aprender um pouco mais e como melhorar a sua nota no inglês sua nota no IELTS você por exemplo você vai ver que eu preciso de um CLB preciso ainda fazer o meu IELTS preciso ainda entrar e fazer minha prova e tirar um CLB 6 7 5 dependendo da sua formação da área que você vai atuar então esses sempre vão ser os detalhes que você precisa fazer como eu consigo me agilizar comece a estudar o inglês geral veja qual que são as cidades barra programa que você se adapta terceiro ponto já começa a se preparar se você começar a evoluir no inglês começa a se preparar para a prova do IELTS para a prova de proficiência de inglês você vai entrar por exemplo e pesquisar Canadian Language Benchmark só voltando você vai ver que tem como fazer você precisa fazer a prova do IELTS prova do IELTS é uma prova de inglês depois você começa a entender um pouco mais sobre como que eu chego naquele meu objetivo seu objetivo é trabalhar como arquiteto como advogado como sei lá você precisa enxergar como que essa coisa no longo prazo para você alcançar o seu objetivo porque talvez eu porque estou numa determinada região essa região não seja para você talvez essa região não queira engenheiros talvez essa região não queira arquitetos talvez essa região não quer o cara que dirige caminhão talvez essa região assim por diante então você precisa entender putz essa região geralmente gosta desse tipo de público gosta desse tipo de trabalho e aí você começa a entender um pouco mais a partir daí qual que é a necessidade do Canadá qual que é a questão dos requerimentos que você precisa ter tem empregos que tem demanda no Canadá tá em geral TI e nurse o cara que faz enfermagem mas de qualquer forma não é assim que vê não é assim você precisa entrar no Job Bank Canadá que é esse cara aqui que eu abri você vai entrar no Job Bank Canadá e vai verificar real o negócio real não é estimado não é se alguém falou não é se sei lá se o Papa baixou na terra e falou que é melhor você fazer a área de arquitetura não cara veja qual que são as vagas veja se na área onde que você gostaria de ir putz gostaria de ir para Toronto gostaria de ir para North Bay gostaria de ir para Thunder Bay assim por diante verifica se essa região tem o teu emprego sei lá South Marine gostei de South Marine vou digitar lá South South Marine digito South South Marine em Ontario verifico qual que são as vagas o cara precisa de plumber o cara precisa assim por diante você vai entender quais são as vagas não é porque alguém achou porque alguém falou cara você precisa ir nas vagas que existem nas vagas existentes não porque alguém achou porque alguém falou você precisa ir aonde tem oportunidade para você tá beleza por exemplo você vai ver só um teste adicional technology information deixa eu ver se eu acho assim o cara de TI tem bastante demanda no Canadá certo qualquer vídeo que você vai abrir área de tecnologia tem demanda no Canadá tem mesmo porque ó quanto o cara ganha 79 mil por ano a 80 mil por ano ele ganha 76 por hora ele ganha 80 mil por ano 125 mil por ano essa que quer dizer a demanda ou seja com esse emprego eu vou trabalhar aqui ó na Ubisoft pra você que joga você provavelmente conhece vou trabalhar num local num local de games num local onde faz games na Ubisoft mas aqui ó Toronto beleza Saskatchewa British Columbia Quebec ele tá fazendo em vários locais mas aqui Toronto de novo assim por diante Léo gostaria de ir por exemplo pra North Bay vamos só dar uma pesquisada North Bay North Bay Ontario vamos ver quantas vagas em North Bay Ontario tem para quem gostaria de ser de TI tem duas vagas duas vagas essa é uma área de demanda vamos reduzir ainda mais um pouco porque aqui ó buscou Ottawa e eu postou postou aqui ó Horney Heights vamos reduzir para 5 km de North Bay ele até tirou minha pesquisa se puta aí merda vamos ver se ele volta ó lá Ottawa ORAW não é em North Bay essa questão não é porque alguém falou não é porque alguém mostrou cara tu tem que ver qual que é a realidade talvez a sua área não seja em North Bay talvez tenha talvez não tenha talvez eu até tenha feito a pesquisa de uma forma errada que pesquisei alguma coisa algum detalhe diferente mas você precisa ver dá uma pesquisada se é da área de TI vê se tem em Sandy Burry vê se tem em Teams vê se tem em South Marine putz não tem em Otero vou para o outro caminho vou para por exemplo verificar em Venom putz vou ver se Venom aqui as fotos vou ver se putz olha só que florido provavelmente deve ter filmado aqui o o pica-pau olha só que bonito gostei vou ver se tem vaga para mim vou lá e verifico por exemplo deixa eu ver se só tirar aqui pesquisar de novo Venom Venom é Vernon desculpa é Vernon é Vernon é Vernon desculpa é Vernon Vernon BC British Columbia dá uma pesquisada vamos ver tomara que ele ache tomara que ele ache ó 900 resultados mas olha o tanto de quilometragem que ele mostrou aqui vou reduzir um pouco e mandar pesquisar e aí eu preciso também pesquisar minha área obviamente a technology information em Vernon mando pesquisar o rapaz mando pesquisar e ele mostrou em Ottawa de novo ô carinha burra hein enfim vocês entenderam aqui que deu bug do milênio enfim vocês entenderam que vocês precisam saber da área e do local onde que vocês vão eu até me perdi aqui nesse nessa parada sobre os passos iniciais né mas sempre vão ser esses qual que são os requisitos o emprego a área de trabalho ah e o detalhe sempre você vai ver alguém falando sempre sempre mesmo sempre mesmo inclusive eu vai estudar no Canadá faça algum college e tudo mais teve um detalhe que eu falei pra vocês prestar atenção que eu ia comentar mais tarde e tudo mais e não comentei a comprovação financeira no Canadá tem duas fases uma é quando você for tirar o visto e outra é quando for fazer a imigração tá a primeira quando você for fazer a imigração quer dizer a segunda nesse caso quando você for fazer a primeira que é a comprovação para o seu visto isso vai depender qual visto que você vai tirar qual visto se você vai estudar se você vai fazer turismo se você vai trabalhar cada um desses vistos vai pedir uma determinada comprovação vai pedir uma determinada coisa pra você e aí essa é a primeira coisa essa é a mais pesada essa grana você precisa ter direto do Brasil por exemplo pra você tirar o visto de estudante você precisa ter 19 mil dólares se você fizer essa transformação precisa ter 80 mil reais pra estudar no Canadá fazer algum college fazer alguma coisa mais de alto nível existe outra forma? sim dá uma pesquisada porque essa é a mais pesada o seu visto é sempre mais difícil a sua comprovação de imigração vai ser mais tranquila você vai estar ganhando em dólar você vai já estar trabalhando muito possivelmente você vai estar ali recebendo mesmo que não for um emprego de imigração você vai estar por exemplo trabalhando como um garçom um garçom vai estar recebendo em dólar vai ganhar talvez mais do que a sua profissão hoje você é engenheiro no Brasil você ganha 8 mil reais cara faz essa transformação o seu 8 mil reais dividido por 4 eu só preciso ganhar 2 mil dólares no Canadá de uma forma bruta mas não é essa conta evidentemente mas de uma forma bruta o garçom ganha mais que um engenheiro no Brasil a gente no Brasil realmente ganha como um escravo tá então essa é uma coisa que você precisa verificar canal do urso que mandou só o parabéns para o menor canal sobre o Canadá caraca estamos construindo estamos construindo a gente vai chegar como o melhor canal do Canadá se Deus quiser a gente chega nesse objetivo tá a gente está crescendo sugiro vocês e eu peço gentilmente para assistir os vídeos no canal tem muito conteúdo para você aprender então se inscreva porque se você não tem essa condição não tem um dinheiro para pagar e de qualquer forma sugiro você começar tem um interesse começa vendo os vídeos do canal para você se informar mais sobre isso eu acho que nem outro canal tem tanta informação quanto o meu sinceramente Léo Santana Lucas Santana mandou aqui boa valeu pela ajuda Herbert Marinho Léo falou Léo acabei de achar várias vagas para minha função em times muito legal muito legal ah quero o escavador certo como que é escavador em inglês mesmo que eu nem sei escavador em inglês viu esse é um tipo de coisa que que você precisa ver que você precisa entender certo porque talvez a única palavra eu ia chutar alguma coisa sobre escavador alguma coisa ou digging digging é escavar por exemplo gold digger sabe deixa até se você pesquisar gold digger quem sabe eu acho que vai dar risada quem é gold quem sabe o que é gold digger vai saber e vai dar risada sobre isso gold digger se fazer a tradução é quem faz escavação de ouro mas nos Estados Unidos quem fala inglês tem uma conotação diferente gold digger gold digger é tipo em português qual que é a melhor tradução é ah sei lá uma mulher ou um homem que dá o golpe do baú que quer roubar apenas o dinheiro tá é um gold digger manda aqui por favor como que é essa parte aí então verifiquem os passos aqui sobre essa aula qual que é o seu NOC verificar qual é o seu NOC entender um pouco mais sobre o seu nível de inglês como que você pode melhorar a fim de você aumentar no IELTS pessoal mata essa parte aqui sem pensar eu mando falo ó os requisitos para o rural e norte né xxx xpt ó você precisa ter a oferta de emprego você precisa ter experiência você precisa ter o idioma o pessoal fala opa eu tenho todos como é que faz para emigrar cara você não tem todos você não fez o IELTS eu tenho certeza você não mostrou qual que é o seu nível de proficiência certamente tirar 5 no IELTS não é difícil certamente você consegue estudando um pouquinho você consegue se esforçando um pouquinho você consegue tá mas mas você precisa ver todos os passos tá ver todos os passos ah o febre falou leozito quero combinar outra live contigo falar sobre o canadá imigração bora marcar muito obrigado aí pela ideia Silvia Pitica mandou Deus sempre quer Léo ok muito obrigado Silvia muito obrigado por comparecer aqui na aula mesmo tá então esses são os requisitos ficou alguma dúvida por favor eu não sei se minha didática é muito boa se vocês precisam de algum esclarecimento específico sobre alguma área indeterminada tá mas comecem a pesquisar mais sobre os programas e como você por exemplo encontra o seu emprego no canadá pra você encontrar e potencializar sua chance direto do Brasil tem um link abaixo pra você se cadastrar e fazer parte aí do jornada emprego no canadá tá deixa eu ver se eu aqui ó acho que eu acabei matando umas perguntas aqui que eu até passei de umas perguntas aqui que nem tava vendo já Operator Scavator que é em inglês ia chutar alguma coisa muito próximo disso Scavator Desculpa se eu bati na tecla várias vezes sobre isso o Celso mandou fala um pouco sobre o programa do Atlântico tem uma live no meu canal falando sobre o programa do Atlântico foi a última que eu dei última ou penúltima não me lembro muito bem tá mas se você entrar no meu canal do Youtube vocês vão ver que tem uma live que se chama como morar no Canadá programa do Atlântico alguma coisa desse tipo vocês vão ver que tá falando tudo que vocês precisam saber sobre o programa do Atlântico vou mandar aqui o link pra vocês saberem e se informarem um pouco mais só um minuto que eu vou mandar aqui o link pra vocês do da aula sobre o programa do Atlântico tá isso aqui é uma websérie aulas ao vivo onde que eu vou falar sobre descobrindo o Canadá é o nome dessa série tá e que que é isso eu tô abrindo aqui o site canadá.ca e mostrando quais são os programas quais são os requisitos passo a passo aí desde o início então a gente já abordou várias coisas dá uma olhada nas aulas a sequência aí é importante como que eu tiro o visto depois como que eu vou estudar por exemplo depois sobre o programa do Express entre programas provinciais programa do Atlântico tudo foi abordado nessas últimas aulas aí que eu deixei no YouTube pra vocês entrarem e saberem mais sobre isso tá depois eu acho que sobre um detalhe de visto de turismo tá visto de turismo você não pode trabalhar no Canadá você vai ter um visto de turismo pra você turistar pra você passear no país pra você trabalhar é só recebendo uma oferta de emprego é arriscado tem um risco atrelado a isso mas existem chances de você conseguir de uma forma maior do que direto do Brasil esse seu emprego no Canadá uma vez você estando no país uma vez você estando passeando ali na sua cidade que você gostaria de ir mas eu sugiro você fazer isso de uma forma organizada já vai sabendo onde que você vai qual que é o local se tem realmente vagas de emprego pra você nesse local pra você não sair feito um maluco pra talvez você vai ir pro Canadá como turista e vai permanecer no país gastando e não necessariamente você ir pro país é equivalente a você ganhar uma oferta de emprego não é equivalente então você precisa ir de uma forma organizada talvez você vai chegar no país e não vai ganhar sua oferta de emprego talvez sim talvez não muito provavelmente sim mas o seu primeiro emprego talvez vai ser um emprego não de imigração vai ser alguma coisa mais entry level por exemplo você você vai entrar e trabalhar como uma coisa NOC D equivalente a você por exemplo ser um cortador de frutas você vai limpar alguma coisa vai trabalhar ali no Tim Hortons provavelmente não que seja uma coisa ruim isso pode te alavancar para os próximos níveis por exemplo você começa trabalhando no Tim Hortons uma cafeteria você sendo um atendente de qualquer forma ainda assim você vai precisar falar em inglês mas à medida que você vai aumentando o seu idioma aumentando suas qualificações vai melhorando a forma que você apresenta e se apresenta melhorando o seu resumé seu cover letter vai aumentando a sua chance de encontrar o seu emprego no Canadá estou mostrando aqui Autona que é uma das umas das cidades em Winnipeg mostrar aqui em Regina que é o Mose Jaw que é o o Alce Alce não vou esquecer mais eu acho tem o Alce aqui a cidade do Alce ele vai mostrar aqui mais umas fotos mais famosas deixa eu ver se eu clicar aqui se ele vai mostrar uma foto mais da cidade assim você pode ver que não é tão não é tão travado tá deixa eu ver se eu consigo por exemplo do Cassino Mose até Winnipeg Winnipeg até Regina capital do local você gasta de carro 47 minutos 50 minutos dependendo dependendo da sua dependendo do quando você dirigir tá isso quer dizer que você tá a uma hora de distância de um local muito bem movimentado talvez você gaste mais na sua cidade pra chegar no trabalho tá então não é uma coisa tão ruim assim tão interior tão distante tão ruim assim você pode morar nessa cidade e trabalhar por exemplo em Regina a medida do tempo a medida que você já ganhou a sua residência permanente isso não vai ser recomendado exatamente para essa província tá pra esse programa provincial porque você vai ter que trabalhar e viver e tudo mais só que como você tá perto dessa região talvez você até encontre algum emprego que você possa você possa fazer essa correlação mas você pode ver uma província no interior do Canadá deixa eu só recuar que é Saskatchewan você vai estar próximo a capital Regina além disso um detalhe que provavelmente na sua cidade não tem dependendo de onde você fala por exemplo se você for no interior mesmo de São Paulo São Paulo é a capital econômica do Brasil se você for no interior de São Paulo a sei lá a 200 quilômetros talvez você não encontre McDonald's talvez você não encontre e com certeza não vai encontrar Walmart eu acho que não tem mais Walmart no Brasil você vai encontrar franquias então não é tão tão rural assim evidentemente como o Canadá ele não tem uma grande população você vai andar de boa e não vai encontrar muita gente essa é a única questão você não vai encontrar não vai ser alguma coisa bem movimentada tá vamos só dar uma repassada aqui nos próximos pra ver se eu me lembro de alguma coisa a mais sobre isso por exemplo Clary's Home vamos ver aqui se tem algumas fotos interessantes por exemplo o que é bom você analisar estou em Calgary vejo por exemplo estou na província de Alberta Alberta fica a cidade de Calgary cidade de de Alberta mesmo não desculpa deixa eu ver que eu já me esqueci eu estou na desculpa eu estou na província de Alberta e tem duas cidades importantes Calgary e Edmundo Edminton tem essas duas cidades relativamente próximas às regiões tá mas aí o interessante talvez de Alberta a província de Alberta é esse carinha aqui então você vai estar relativamente longe tá relativamente longe então deixa eu ver aqui Clarestone Clarestone Direction to ir para o Parque Nacional de Banff você pode você vai estar à distância de duas horas do local talvez o local mais bonito do Canadá que é esse o Parque Nacional de Banff tá o local mais bonito do Canadá acho né talvez existe algum detalhe escondido mas você vai estar duas horas de distância dessa paisagem onde que você pode ir visitar quantas vezes você quiser nas suas férias no seu intervalo porque não é tão distância assim duas horas é relativamente próximo tá mas você pode ver que é uma cidade bem mais interiorana interiorana no meio do nada mas mesmo assim você vai ter ainda um subway você vai ter um ah opa acho que aqui é um hotel tá achei que era uma outra franquia mas você pode ver que é um pouco mais não tão realmente movimentado alguma coisa bem mais interiorana você pode ver se tem alguma coisa interessante pra você e tudo mais e aí pra terminar o detalhe aqui das outras regiões você vai cair aqui mais pra um lado bonitão do Canadá que é British Columbia você pode entrar nessas regiões próximo a Vancouver não é tão próximo assim mas você pode ver que é bem mais florido a questão climática muda bastante no Canadá aqui provavelmente ele tá mostrando mais as coisas no verão no outono e tudo mais não tão inverno em British Columbia você não vai ver tanta neve tá mas a temperatura é um pouco mais amena mas de qualquer forma você vai tá próximo ali a partes interessantes essas regiões vai ser bom pra você aqui é tão bonito quanto Banff National Park é quase é quase um Banff National Park mas mesmo assim é muito bonito tá então pode ser alguma coisa interessante imagina você morando nessas regiões dos lagos no Canadá que é exatamente essa região e finalmente ele mostrou alguma coisa de neve você pode ver que vai ter bastante neve pra você tá nessas regiões durante o inverno mesmo assim e por fim a gente tem inverno que fica ali entre essas regiões que eu acabei de mostrar regiões dos dos montes das montanhas e entre Vancouver tá você vê que é bem bonitão se você assistir por exemplo o Woodpecker ou por exemplo a Woodpecker é o pica-pau e se você ver por exemplo o Supernatural você vai ver que são filmados em regiões provavelmente similares ou iguais a essas deixa eu ver se eu me lembro deixa eu ver se eu me lembro acho que eu não vou me lembrar mas tipo assim no pica-pau se você ligar no filme no pica-pau ele mostra uma cidade deixa eu ver se é bem similar a tipo essa assim umas ruas e umas casinhas do lado e montanha no final e só floresta só que era uma cidade tipo sei lá vamos supor que é tipo essa daqui Midway alguma coisa bem na fronteira mesmo que mostra no pica-pau por exemplo vamos supor essa geralmente nos filmes eles falam que eles estão nos Estados Unidos geralmente nos filmes eles falam isso estamos aqui nos Estados Unidos mas a filmagem é sempre na maioria dos casos no Canadá porque é mais barato então não se enganem pelo que o filme fala se ele falar que ele está em Seattle ou que ele está em alguma região próxima por exemplo Kansas City alguma coisa próxima a essa região muito provavelmente está no Canadá beleza então se você gostar muito do filme assim ele falar que está nessa região próxima à fronteira dá uma desconfiada que provavelmente ele está no Canadá então é interessante eu acho que é esse cara aqui mas enfim depois sei lá eu procuro e mostro para vocês qual que é a exata cidade que foi filmada o pica-pau mas vocês podem entrar e verificar como que é um pouco mais da cidade galera muito obrigado por ter acompanhado foi realmente importante essa aula interessante para vocês saberem mais de como conseguir morar no Canadá a partir de um programa talvez não tão divulgado que pode ser interessante pode ser relevante para o seu nível de habilidades é basicamente uma habilidade que você precisa apresentar para conseguir morar no Canadá certo muito obrigado por ter acompanhado essa live a gente se encontra nas próximas plataformas e nos próximos dias e Foco Canadá espero que vocês consigam o seu sonhado plano para ir para o Canadá e conseguir a sua imigração qualquer coisa mandem alguma informação para mim alguma pergunta a Débora Monteiro acabou de entrar aqui seja muito boa boa noite a gente está acabando de fechar eu sugiro o pessoal que está no Instagram e acabou assistindo quase nada ou não nada clique no link para vocês acessarem o YouTube e assistir a aula vocês podem clicar e assistir em vezes dois ou se vocês tiverem por exemplo o aplicativo vocês podem assistir até mais rápido e buscar essas informações que realmente vai ser interessante Débora se quiser me manda uma manda alguma pergunta se você tiver beleza e muito obrigado por ter assistido essa aula e Foco Canadá a gente se encontra por aí a gente se encontra a gente se encontra